Levanto as minhas mãos e posso ordenar Que o mal vai embora, pra nunca mais voltar Curado vai ficar, com as mãos ungidas Não há mal que resista, tanto poder Poder só que Deus dá, recebe só quem crer Enfermidades vai embora, quando levanto as minhas mãos Para repreender Alamandiovarabia candaraçúria Bendito seja o Cordeiro de Deus Você que está entrando aí, recebe de Deus essa palavra Sabe o que Deus está me dizendo aqui? As mãos ungidas Poderosa Curadora As mãos Que sara As mãos Que estende Darabiacandara Vassúria Esse louvor lindo, né? Da minha amiga Rosiane Ribeiro Um beijo minha linda, te amo em Cristo Jesus Admiro Admiro teu ministério Ó Vou te dizer algo pra você Sabe o que o Espírito Santo Falou assim pra mim, você que está entrando aí Buscando uma resposta de Deus Aí Jesus me disse assim, pra mim assim, ó Diga Que eu vou arrancar o mal com a mão Meu Deus, é forte Darabiacandara Recebe essa palavra profética Deus está ungindo alguém aqui nessa live Sabe o que Deus me deu aqui pra pregar pra alguém que entrou aqui pedindo a resposta de Deus nessa live Falando Falando Fala comigo, meu pai Brata Nesta live De calamassúria Deus está dizendo pra alguém Que as mãos dele Está estendida Para salvar E vou lhe dizer pra você que está entrando aí As mãos do Senhor Ela não está encolhida não, viu? Não As mãos do Senhor Não está encolhida ao teu favor Ao teu pedido Você que entrou aí O Senhor está com as mãos estendidas A favor da tua causa Você que entrou na salada E toma posse desta palavra Profeta Digita aí Eu creio Acredito E toma posse desta palavra Dê legalidade Bota aí As mãos do Senhor Está sobre mim Eu quero deixar aqui o versículo bíblico Pra você que está entrando nessa live Estamos começando essa live aqui Vai dizer em Ezequiel 37 Eis que veio a mão do Senhor Não foi a mão do pastor Diego Nem a tua e de ninguém É a mão do Senhor Olha pra cá É forte Sabe o que o papai está falando aqui pra mim? Quem vai fazer esse mistério? Quem vai fazer esse ravasse aí? Tu não pediu pra Deus falar contigo? Meu Deus Será que essa live é com você? É com você O Senhor está dizendo Sabe? Olha só Jesus está dizendo Ele diz assim Diga Que quem vai fazer esse negócio aí Quem vai agir nessa causa aí Não vai ser ela E não vai ser ele Diga Quem é que vai fazer Vai ser a minha mão Meu Deus O que que é isso? É forte É a mão de Deus Vai movimentar Esse lugar ao teu favor Papai me trouxe aqui pra te dizer Aquenta o teu coração Porque é Deus Porque é Deus que vai resolver esse negócio Tu não pediu Entrou aqui dizendo Deus fala comigo Preciso de uma resposta Preciso de um bradar Preciso de um senhor Fale na terra Olha pra cá Deus vai entrar Encontro Deus vai marcar O encontro Com alguém que entrou aqui Os senhores Estão Marcando O encontro Para te favorecer Para te colocar De pé Olha pra cá Tem alguém que entrou aqui Pedindo Confirmação Do Senhor Tu pediu Confirmação Participa desse Cuta Glória O único que não quer Que você recebe a bênção É o adversário da tua alma Ele é sujo O diabo Ele não tem nem a chave Da casa dele Mas o cegor Te trouxe aqui Pra te dizer A mão de Deus A mão de Deus Está estendida Ó Ó Você que está entrando Levanto as minhas mãos E posso derronar Que o mal vai embora Pra nunca mais voltar Curado vai ficar Com as mãos ungida Não há mal que resista Tanto poder Poder que só Deus dá Recebe só quem crê Cê crê Enfermidades vai embora Quando levanto as minhas mãos Para repreender Levanta a mão Aí na tua casa Agora Pois este mal Está indo embora Agora A lamangueou E a candara Vassúria Deus vai fazer Um rebuliço Nessa hora E quem tiver mal Aqui nessa história O meu Deus Vai levantar As suas mãos E a enfermidade Vai embora Levanta as minhas mãos Odena aí na tua casa E posso ordenar Que o mal vai embora Sabe o que Deus está dizendo? Não vai mais voltar Assim diz o Senhor Para você que entrou Nessa live Deus está dando Uma ordem hoje Eu vou dizer Essa labuta Para você que entrou Aqui pedindo Uma resposta de Deus Essa labuta Vai e não vai Vai e não vai Vai e não vai Quando você ver que funciona Aí daqui a pouco você Acha que a providência chegou É dessa maneira Quando você acha Que o negócio resolveu Não resolveu coisa nenhuma O mal vem de se afrontar O mal vem de volta Mas assim Te diz o Senhor Deus vai Pompando No final de uma vez Deus vai mudar Um basta Nesta história E Deus manda Que lhe deu para você E quando ele está dizendo Eu vou pombastar Não é mais para acontecer o mal O mal não vai passar Mais na tua casa Deus está dizendo Para você Pelo mesmo caminho Que veio Vai voltar Assim diz o Senhor E o Senhor Falou assim para mim Diga Terra me calama Eu estou sentindo A presença de Deus Que as minhas mãos Estão estendidas Nesse dia de hoje Diga que eu sou soberano Diga que eu sou Ebuliço Diga que eu marco Encontro de surpresa Tem Bedeira Que é só Prefa Eu estou sentindo A presença de Deus Você crê nisso? Digita aí Deus está Ungindo a minha vida Dê legalidade Para que esta palavra Se cumpra Você que está entrando Nesse vídeo Deus está Ungindo a minha casa Deus está Ungindo a minha família Olha para cá Profeta Deus não te colocou Nesse vale Para passar vergonha Para ver osso Achar que tudo O que está acontecendo Nesse lugar É normal Mas Deus está Dizendo para alguém Aqui Exatamente você Que entrou E pede uma resposta O que tu não pode fazer Diz o Senhor Eu vou fazer por ti O que tu não pode Aonde as tuas mãos Não alcançam Aonde tem chegado O limite Deus está me dando Um mistério aqui Olha a revelação Do Olha pra cá Olha pra cá Presta atenção Tu não pediu Pra Deus falar Tem pessoas aqui Que você anda Na direção Do Senhor Mas tu tem um desejo Dentro do teu coração Da tua alma E esse desejo Se Deus pudesse cumprir É impossível Pra você Aí tu pergunta Mas será que Deus Pode fazer isso Por mim? O Senhor Manda te dizer Você que entrou aí Vou eu cumprir Recebe aí Do outro lado Isso é só Pra quem crer É a live É a live Que Deus Cumpre O desejo Do coração Você está guardando Isso que Jeová Está falando? Deus manda te dizer Pra tu que entraste aí Não duvida não Que não é profetada não Jesus manda te dizer Vou eu cumprir Um desejo Do teu coração Para que tu saiba Que eu sou Narabia Candara Vassúria Para que Ó Que o Senhor Já está dizendo Diga que eu sou A surpresa Elevaria Sobre Ande Begebiácia Narabia Comandara Vassúria Olha pra cá Diga Que eu permito Um vale De osso seco Ezequiel Elevado Para o meio Do osso Quem é que quer Ver o osso? Você quer ver o osso? Quem é que quer Ir para o meio De um vale? Você quer Você quer Morar lá No cemitério? É Ó Deus está Pradando Liga só Um manto Com outro manto Que tu vai pegar O rebuliço De Deus no ar E tu vai entender O chacoalhar De Deus na terra Ninguém quer ir Para cemitério Não minha gente Vê lá a tristeza Ezequiel Foi levado Ele para o meio De um vale E aí Deus O que tu vê Ezequiel? Eu vejo o osso Eu vejo o osso É Tem gente que está Vendo aqui É só osso Aí para Jesus O Senhor disse Que ia fazer Um milagre Na minha vida Mas eu só estou Vendo cadáver Na minha frente Tem gente que está Precisando respirar A vida É que nem Na bomba De oxigênio Mas de calamar Ó Você que entra aí Diz o seu avô E eu te dou Uma autoridade Tão linda Tão estrontada Na terra Olha para cá Você que entra aí Vamos eu fazer Algo muito lindo Maravilhoso Você que está Aí na tua casa Agora entrou Nessa lá De Deus Te trouxe aqui O Espírito Santo Está falando Cara a cara Contigo Estão ungindo As tuas mãos Meu Deus É forte Estão ungindo A tua casa Estão ungindo A tua família Deus manda Te dizer Você não vai morrer Nesse vareia Ezequiel Jesus Quando eu entrei Aqui Dobrei o meu joelho Falei Jesus O que eu falo Aí papai Diga Diga que as minhas mãos Estão ungidas Estendidas Assim ó Terra é como Anabiasuia Ó Ande e cante Na terra E quando as mãos Do grande O Eudai O Euxadai O Adonai O Deus Rafa Alamassui Derebiá E eu estou sentindo Deus O chamar O Eloi Está estendido Ele diz assim Eu paro o mar É O vento Vem arrancando Teia Árvore Casa Vem fazendo Rebuliço Mas Jeová Todo lindo Poderoso Maravilhoso Cheiroso Estende a mãe Ó A onda faz Vai pra outro canto Na tua casa Não passa Na minha família Não passa Assim Quem te diz o Senhor Pra ti Que estás aí Tu não pediu Pra ouvir A voz do Senhor É librada De todos os mistérios Ele fala Lamão Tocou Manabia Farga Sobre Estou eu Mudando A tempestade De direção Viu Eita Jesus Eu estou todo arrepiado Estou mudando A tempestade Hoje Olha pra cá Deus manda Te dizer Pra você Que entrou Estou desviando Essa tempestade Vai vender Na tua casa A onda Do mar Que ia bater Forte Está mandando Embora Você crê Nessa palavra Profética Se tu crê Nessa palavra Prové Diz Eu creio Eu recebo Eu tomo posse Deus está Desviando o perigo Deus está Estendendo a mão Dizendo Para Para Porque aqui A onda não chega A tempestade Não fica A morte Não passa A tristeza O desgosto Deus está Pondo Masta Pereira Canta Tu dá glória A Deus Na tua casa Deus está Pondo Masta Numa onda Deus está Pondo Masta Numa onda Porque Deus Está dizendo Eu sou Deus que unge Ele está dizendo Eu levanto Eu abato Eu exalto Do força Ao pequeno Ereve A farga Aquele que ninguém Dá nada Deus manda Te dizer Para alguém Aqui Fale para alguém Que entrou Aqui Que o choro A tristeza Ia passar Tanta tristeza Amaguras Amarra Tristeza Cante De barga Sobre Eu estou sentindo Deus Mas diga Que eu estou Assim Mal Estendida Na terra Estou Estendendo As mãos A favor De alguém Hoje Estou Quebrando Quebrando O arco Do forte Olha Para cá Vai ter Milagre No meio Desse vale Tem gente Vai se Assustar Jesus está Dizendo Vai ter Um rebuliço Vai ter Rebuliço Você Você que crê Nessa palavra Profé Você que está Entrando Digita Deus Está Estendendo A mão Ao meu Favor De legalidade Porque Deus Vai operar Um milagre Vai operar Um milagre De calar Mas assim Eu vou dizer Você vai andar Com pose Vai andar Feliz Contente Alegre Sabe por que Deus vai fazer Vai ser tão linda O mal está Indo embora Hoje É Tu não pediu Para Deus Falar Ele está Mandando a treva Embora Está Quebrando Toda Seta Do inferno Despedaçando O arco Cortando A lança Essa Perturbação Aí É Deus está Dizendo Eu chego Para mudar História Eu chego Para mudar O rumo Eu chego Para mudar A cena Eu estou Chegando Para mudar Eu sou Deus Que desvio Ó Você Que é Transmedido Mas Eu estou Desviando A maldade Estou Desviando O mal Contra a tua Casa Contra a tua Família Estou Desviando Você Crenha Essa palavra Profeta Diz Também Eu Crenho Eu recebo Esta palavra Para mim Você Que está Entrando Seja Bem-vindo A vida Que nós Estamos Ao vivo Conseguir Entrar Ao vivo Aqui Compartilhe Com seus Amigos Compartilhe Com seus Familiares Amém Sai do bate-papo Aviso Pastor Vai lá Com Amém Venha Porque Jesus Está curando A mão Do Senhor Hoje O Senhor Está com as mãos Estendidas Aproveita Sabe 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 O que Jesus Falou Para mim Ontem De ontem Jesus Falou Assim Para mim Ontem Compartilha Chama Alguém Lá Você Vai ser Recompensado Você Vai ser Beneficiado Pelo Céu Essa Live É de Deus Eu Vou te Dizer Um negócio Sabe O que Jesus Me Deu Jesus Me Deu Diz Assim Fala Assim Para os Meus Servos O que queres Que Eu vos Faça O que Queres Que Eu Vos Faça Olha Para Cá Você Que Está Assistindo Desliga Que Está Em Volta Criança Chorando Se a Criança Não Chora Guarda Assistir Eu Descobri Que Tanta Criança Me Assiste A Coisa Mais Lindinha No Mundo Tem Gente Que Assiste Minha Live Que Nem Desenho Glória a Deus Por Isso Assim Vai vir Uma Nova Geração Pentecostal Amém Quando Prego Já Passa Amar Glória Essa É A Geração Tem Tede Servos E Servos Do Senhor Eu Vou Te Dizer Alguma Coisa Jesus Falou Diga Diga Para o Meu Povo O que Queres Que Eu Faça Aonde Eles Querem Que Eu Entre Eu Estou Sentindo Papai Aqui Diga Onde Eles Querem Que Eu Movimento A Minha Mão Aonde Quer Que Eu Mexo Diga Que Eu Sou Diga Que Eu Sou Deus Que Diga Que Faça O Impossível Arranco A Carga Arranco O Jugo Que Está Em Cima De Vós O Peso Que Querem Danificar Trazer Tristeza Diga Que Eu Resolvo E Que Não Ó Eu Vou Dizer Para A Gente Que Está Entrando Aqui O Senhor Está Dizendo Não Vai Esta Live De Hoje Guarde Bem Esta Live De Hoje Não Vai Só Ficar Nas Palavras Não Teremi Farga Sobre Anderebe Ecomanai Não Vai Ficar Nas Palavras Porque Deus Não Vai Deixar O Senhor Está Dizendo A Palavra Dele Não Vai Cair Passarás Os Céus E A Terra Mas A Tua Palavra Vai Permanecer Deus Está Batendo Matelo Da Providência Divina Aquilo Que Tu Não Pode Fazer Deus Vai Fazer Teimão Gido Mata Inimora Deus Está Ordenando Agora Você Que Entrou Aí Deus Manda Diz Aquieta Tem Pessoas Que Entrou Aqui Que Está Passando A Prova Está Sendo Grande A Mabuda Está Te Machucando Está Machucando O Negócio É Tão Grande É Tão Bravo Que Quando Você Faz Assim Olha Para o Problema Tu Diz Assim Deus O Negócio Perdeu Controle Vamos Dizer Jesus Da Glória Tem Gente Aí Que Está Vivendo Faz Tem Gente Pedindo Resposta De Deus Assim Te Diz O Senhor Eita Foda Estou Suando Irmão Que Manta É Esse Jesus Manda Te Dizer Assim Aquieta Teu Coração Tu Tem Preocupado Esta Preocupação Aí Olha Para Cá Jesus Está Abradando Teu Coração Não Deixe Demônio Da Preguiça Espírito Sujo Imundo Tirar Você Da Presença Do Todo Poderoso Jeová Rafa O Eloí O Deus Chamar O Poderoso Deus Que Faz Ele Diz Assim Que Quando Você Olha Para Alguém Da Tua Casa Da Tua Família E Tu Diz Assim Deus Olha Aí A Coisa É Série É Série Você Não Fala Com a Tua Boca Mas Tem Hora Que Você Chega A Pensar Tu Não Pirou Porque A Mão De Deus Está Estendendo A Mão Se Não Fosse Deus O Diabo Já Tinha Bagunçado Com Tudo Até Você Já Tinha Voado E Jesus Está Abradando Contigo Nessas Lives Lé Mont De Que Min No Far As Aí Te Diz Assim Eu Sou Tua Força Eu Sou Tua Graça Eu Sou Tua Ajuda Tu Não Vai Morrer Não Tu Vai Ficar De Pé Para Contar Testemunho Nesse Lugar Viva Vivíssimo Para Dar Vitória Para Dar Testemunho De Calabasso O Senhor Manda Te Dizer Para Alguém Que Entrou Aqui Sou Eu Deus Que Estou Desmanchando Todo Poderio Do Inimigo Contra Tua Vida Hoje Olha Para Cá Aquilo Que Tu Não Acha Que Não Dá Aonde A Tuas Não Alcança Esse É Que Olha Hoje Tem Gente Que Olha Para Hoje Quem É Que Vai Ressuscitar Morto Meu Deus Ninguém Consegue Ressuscitar Morto Quem É Que Dá Vida Para Morte Dá Gente No Morto Ninguém Dá Gente Do Morto Não Minha Gente Quem Dá Gente Do Morto É Deus É Deus Que Dá Gente Morto E Deus Está Dizendo Eu Vou Dar Um Jeito Aí Você Que Entrou Aí Nessa Live De Confirmação De Deus Deus Manda Te Dizer Vou Dar Um Jeito Aí Nesse Lugar Vai Ter O Jeito De Deus Vai Arrumar Um Jeito Aí Tu Vai Ver Que A Mão De Deus Não Queira Questionar E Pensar Como É Que Vai Acontecer Entrou Gente Aqui Deus Está Dizendo Eu Vou Dar Jeito Eu Vou Dar Um Jeito Nesse Lugar Deus Vai Dar Um Jeito Mas É Comigo Não Duvida Não De Tá Dando Jeito Deus Vai Arrumar Um Jeito Que Você Vai Ficar Espantada Vai Ficar Espantada Com Que Eu Vou Dizer Algo Aqui Muito Grande Fácil Ó Assim Diz O Senhor Ele Me Diz Assim Diga Para Alguém Eu Vou Te Dizer Vai Fazer Por Aqui Cinco Dias Cinco Dias Que Jesus Está Me Dizendo Assim Diga Que Eu Vou Fazer Uma Surpresa Que Eu Vou Fazer Uma Surpresa Tão Grande Tão Linda Que Alguém Vai Assustar Sabe Por Que Você Vai Assustar Porque Nunca Aconteceu Aí Você Falar Pastor Eu Tenho 60 51 Eu Tenho 52 Eu Tenho 40 E Toda História De Vida Que Eu Tenho Vivido Na Minha Vida Eu Nunca Vi Álcool Então Assim E Deus Está Dizendo Eu Vou Fazer Algo Na Tua História Meu Deus Isso É Forte Estou Arrepiado Vou Eu Fazer Algo Na Tua Vida Que No Tempo De Vida Que Você Tem Vivido Na Face Dessa Terra Você Está Entendendo Deixa eu Botar Até Meu Óculos Aqui Para Enxergar Vocês Do Tempo De Vida Que Vocês Têm Vivido Na Face Dessa Terra Você Nunca Viveu A Experiência Que Deus Vai Fazer Na Tua Vida E Olha Para Cá O que Deus Vai Fazer Por Isso Que Tu Vai Assustar Nesse Lugar Vai Assustar Com a Providência De Deus Sobre A Tua Vida O Senhor Ele Não Erra Deus Vai Entrar Em Sena Vai Cortar Toda As Entenção Olha Para Cá Eu Vou Dizer Que Tu Vai Dar Testemunho Sabe Quem é Quero Marcos Tem Alguém Aqui Eu Vou Dizer Você Está Acostumada 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 Você Que Deus Está Com Você Tu Estás Acostumada Acostumada A contar Testemunho Velho A contar Coisa Boa Está Lá No Passado Aqui Nem Moseu Mas Deus Está Dizendo Prepara Porque Tu Vai Contar Testemunho Novo Vai Ter Testemunho Novo Nesse Lugar Vai Ter Coisa Nova Para Contar Experiência Vai Ter Milagre Assim Diz O Senhor Estou Eu Dando Livramento Hoje Há Uma Mãe Que Está Me Assistindo Aqui Agora Há Uma Mulher Que Está Me Assistindo Aqui Agora E Te Diz O Senhor Deus Manda Te Dizer Estou Eu Dando Livramento Para O Teu Filho Viu Mulher Sou Eu Que 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 Lançar Despedaços Caros Do Fogo Aquietar E Saber Que É Só Deus Nesse Lugar Aquieta Porque É Só Deus Sacou De Cala Massuriá Eu Vejo Aqui Nesta Que Entrou Pedindo Mais Fala Comigo Ali Tabradano Não Duvido Que Deus Está Pastor No Meio De Tanta Gente É Deus Falando Comigo O Senhor Sempre Fala Filho Repete Essa Palavra Porque Tem Gente Que Muitas Das Vezes Endurece O Coracinho E Acha Que Não É Com Ela Não Acha Como É Com Ele Está Repreendido Em Nome De Jesus Se Demanda Dúvida Recebe Pela Fé Eu Quero Decalar Massuri Te Dizer Aqui Na Autoridade Do Espírito Santo Deus O Senhor me Repete Aqui O meu Coração Os Pensamentos Deus Está Mandando Dizer Diga Levar Sobre Imagina Menos Espera Deus Vai Soprar Deus Vai Movimentar Até Calar Mas Sua Mão Do Senhor Está Estendida Vai Ter Viu Olha Terra Me Que Me Nefácia A Mão De Deus Está Senhor Ungida E Aonde Ela Passar O Mal Não Vai Ficar A Porta Vai Se Abri Olha Pra Cá É Alive Das Mãos Ungidas Alive Que Deus Vai Colocar A Mão Negócio Vai Andar Olha Pra Cá Ah Se Vai Andar Vai Ter Que Andar Porque É Onde Deus Coloca A Mão Poderosa A Mão Saradora As Mãos Que Resolve O Problema As Mãos Que Movimentam Esses Papéis Na Causa Da Justiça As Mãos Que Arranca O Impedimento Marabia Quando Eu Vejo A Mão De Deus Deus Está Me Dando Uma Visão Aqui Agora Eu Vejo Como Se Fosse A Mão Do Senhor Pegando Algo E Arrancando Com A Mão Atirando Tirando Do Teu Caminho O Atrapalho Tu Digita Glória Deus É Pra mim Eu Recebo De Força Na Palavra De Legalidade Porque O Inimigo Não Tem Vez Na Tua Vida O Inimigo Não Tem Vez Na Tua Casa Esse Demônio De Opressão Esse Demônio De Depressão Não Vai Ficar A tua Vida Pra Destruir A tua História Deus Está Batendo Martelo Entrou Alguém Aqui Nessa Live Para Escuta A voz De Deus Ó Escute A voz Do Senhor Dos Exércitos Hã Deus Está Dizendo Diga Alguém Que Entraste Aqui Pedindo Resposta Do Grande Diga Que Ó Entre Sete Dias Tu Já Entraste Nesta Live Com Este Propósito Vou Eu Chegar Com Uma Notícia Qual Vai Te Assustar Cante Na Terra Sabe Por Que Vou Eu Fazer Dessa Maneira Para Que Tu Saiba Primeiro Eu Faço Tu Saber Tu Entende Porque Se Chegasse Na Palma Da Tua Mão Sem Deus Revelar Tu Ia Dar Glória Para Outro Você Ia Achar Que É Por Um Acaso Você Ia Achar Que Aconteceu Por Aconteceu Aí Jesus Marca Uma Live Aqui Do Diego Franz Só A misericórdia Dele Para Não Sustentar Em Pé E Ele Diz assim Sou Eu Que Estou Fazendo Viu É Quando a Dei Minara Sorimidio Quando a Carta Branca Chegar Tu Cante Da Glória Viu É E De Calama Sorimidio Estou Sentindo Irmão Tanta Presença Do Pai Diga Que Quando o Telefone Toca Quando a Notícia Bater Na Porta Da Caça Diga Que Sou Eu Sou Eu Que Faço Lebar A Minha Como Assim Diz O Senhor Para Alguém Que Está Entrando Aqui Nesta Telefone Resposta Deus Manda Dizer Eu Vou Dar Um Grito É Deus Vai Dar Um Brado Na Terra Você Quer Nesta Palavra Profética Deus Vai Dar Brado Vai Sabe Que Deus Falou Eu Vejo Deus Dando Um Brado E O Inferno Fica Revoltado Já Estão Revoltando Já Está Ficando Revoltado E É Para Se Revoltar Mesmo Deus Traz Aqui Para Ver Essa Palavra Profética Deus Vai Mexer Com Uma Preocupação Muito Grande Tu Entraste Aqui A Preocupação Está Grande O Vale Está Na Tua Frente E Deus O Que Eu Vou Fazer E O Senhor Manda Te Dizer Para Você Não Se Preocupa Não Viu Eu Te Coloquei No Meio Do Vale Olha Para Cá Tu Não Quer Ver Deus Ouvir Falar Depois Deus Não Fala Com Meio Presta Atenção Firma A Tua Mente Firma O Teu Pensamento No Trono Que Depois Você Vai Agradecer O Que Ele Está Falando Alguém Está Com Uma Preocupação Muito Grande Como É Que Vai Resolver O Vale Você Só Está Vendo Osso Deus Te Colocou No Meio Do Osso O O Tua Única Forma Tua Única Coisa É Profetizar Jesus Está Dizendo Profetize Vou Fazer Assim O Meu Rebuliço Vou Movimentar As Águas A Teu Favor Viu Vou Eu Mexer Eu Vejo Assim Diz O Deus Está Entrando Portinho Em um Lugar Hoje Ele Diz Eu Entro No Ninho Do Adversário Deus Está Entrando No Ninho Do Adversário Espiritual Alguém Está Aqui Com Os Ouvidos Atentos Olha Para Você Que Está Segurando Esse Celular Está Assistindo Na Televisão No Tablet Smartphone No Pone É Tanta Coisa Agora Mas Presta Atenção Você Que Está Me Vendo Olha Para Não Se Preocupe Eu Vejo Uma Espada Estendida Fiata Ela Está Apontada Para Cima Espada De Jeová Está Assim Apontada Para Acima E Nela Tem Dois Gumes E Diz O Senhor Pastor Que Mistério É Esse Nem Eu Sei Eu Estou Entregando O que Ele Está Mandando E Deus Diga Que Eu Corto Para Lá E Para Cá Faço Entro Entro Naonde Derrebe Na Arábia Como Na Vassúbia Aonde Tonambá De Entrer Há Uma Espada Posta No Céu É Jeová Está Falando Aqui Na Terra Há Uma Espada Há Uma Espada Narabia Candara Vassere Micantio Devassai E Ela Está Afiada E Apontada Diz O Senhor Para Alguém Aqui Eta Descansa Porque Algo Será Feito Por Esses Dias Será Movido A Favor De Alguém Que Entrou Aqui Nesta Live E O Senhor Está Diz Diz Já Dei A Ordem Eu Vejo A Espada E Ela Está Pronta Para Sair Ela Está Preparada Entendes Tu O Mistério Do Céu O Reboliço Os Reboliços Dos Reboliços Os Moveres Dos Moveres Negue Vassi Indi O Priah Eu Estou Todo Arrepiado Estou Sentindo A Glória E Ele Diz Assim Diga Filho Que Aonde Eu Passo Eu Mando Mal Embora Dei Plaface De Calama Súria Coto De Vácia Dei Cante De Farga Sobrefaça Uma Coisa Linda E Alguém Vai Saber Deus Esteve Nesse Lugar Deus Esteve De Calama Súria Quando Tu Pisares Entrares Quando Tu Falares Sentares De Gabia Fá De Cala Alguém Está Sendo Tão Desprezada Tão Desprezada Em uma Situação Olha Para Cá Que Você Hoje Você Não Tem Nem Mais Palavra Para Se Defender Você Não Tem Nem Mais Vocabulário Só Deus Sabe Como Que Está O Teu Problema Só Deus Sabe O Teu Limite Você Já Usou Todas As Suas Forças Todas As 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 Todas As 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 Me Dê Se Torça Que Vai Parar Contigo Para Escute Bem Sobrecal Mas diz o Senhor Eu sou Tua Força A fonte Ela faz Assim E Todo Mundo Olha o Mistério Que Deus Está Me Dando Aqui Nessa Live Compartilha Essa Live Avisa Que Estamos Ao Vivo Manda Seus Amigos Manda Seus Familiares Tem Muita Gente Precisando Ouvir Deus Falar Agora Vai Lá Compartilha E volta Para cá Avisa Pastor De Ele Está Vivo Deus Vai Fazer Coisa Aqui A fonte Está Assim Ó Ela A fonte Ela está Jorrando A água Jorra Mas só Que a fonte Uma hora Seca Você Está Entendendo Seca Tem Gente Aqui Que Está Sentindo A ausência De Deus Fazer Algo Isso É Forte Você Está Ligado Desse Mistério Tem Alguém Aqui Que Você Está Sentindo Que Deus Está Usando A Simulação Nesse Lugar Da Iblefaria Sobre Devácia Mas Deus Vada Te Liga Para Você Olha Para Cá Quem Manda Na Tua Casa Na Tua Fonte É O Senhor Dos Exércitos E Deus Não Vai Deixar Você Seca Sabe Por Que Tem Hora Que Você Fala Assim Senhor É Tudo Em Cima De Mim As Coisas É Em Cima De Mim Senhor Se Eu Perecer Muita Gente Perece Olha Para Cá O Jugo Pesada Na Tuas Costas Mas Só Que Deus Manda Te Dizer Para Você Que Entrou Na Sala E Pedindo Esporta Deus Está Dizendo Eu Sobre Igual Na Tua Vida Eu Sobre Igual Dentro Da Tua Casa Sobre Igual No Meio Da Tua Família Olha Para Cá Satanás Não Vai Acabar Com Teu Projeto Com Tua História Mulher Não Vai Dereme Calama O Senhor Está Dizendo Eu Sou A Fonte Inesgotável A Fonte Que Não Acaba A Fonte Que Não Para Olha Para Cá Deus Está Tomando Uma Providência A favor De Alguém Que Entrou Aqui É Você Deus Está Falando Para Aí Deus Está Tomando Providência Deus Está Tomando Uma Providência Está Sendo Uma Providência Sendo Tomada Essa Live Tem Uma O De Deus Acontecendo Aqui Deus Está Movimentando As Águas A Favor De Alguém Que Entrou Aqui O Senhor Tá Dizendo Eu Mexo Com As Minhas Mãos Eu Mexo Com As Minhas Mãos Eu Quebro O Arco Tô Arrancando Impedimento Alguém Entrou Aqui Tu Não Pediu Para Com Com Olha Diz O Senhor Eu Vou Dizer Algo Que Deus Tá Mandando Pra A Deuxo Pediu Confima Na Paz Deuxo Chamando A Tinize Assim Pra Você Ó Vou Eu Tirar Do Teu Caminho Vou Eu Tirar Do Teu Caminho Aquilo Que Você Não Está Vendo Aquilo Que Você Está Cega É Pastor Você É Deus Está Dizendo Quem Está Cego Não Está Vendo Tu Saberás Que Eu Sou Poderio Na Terra Tu Saberás Que Eu Sou Eita Deus Fiel Tu Saberás Que Eu Vejo O que Tu Não Vê Tu Tu Tão Somente Saberás Que Eu Sou De Rebe Darabia Comanara Sávio Tu Saberás Que Eu Trabalho No Meio Da 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 De Rebe A Do Rebuliço Olha Pra Cadê Calabas Tu Vai Saber Que Eu Sou Presença Tu Vai Saber Meu Deus Se Não Fosse O Senhor Hora De Israel Os inimigos Já teriam engolido Vivo Já tinha Me matado A porca Mas Deus Me trouxe Aqui Pra te dizer Que Com este mal Tu Não Vai Morrer Não Vai Morrer Não Você Que Olha Pra Cá Deus Tá Dizendo Pra Você Você Não Vai Morrer Desse Problema Não Olha Pra Cá Não Vai Passar Vergonha No Meio Desse Vale Não Não Vai Passar Vergonha Porque Deus Não Vai Deixar Deus Não Vai Deixar Você Ser Envergonhado Compotido O meu Deus Não Vai Deixar Eu Envergonhada Olha Pra Cá Se Santana Está Achando Que Vai Bagunçar Com A Tua História Está Dizendo O que Você Vai Fazer Com Esse Problema Tem Gente Aqui O inimigo E Agora Eu Quero Ver Onde Ela Vai Sobressair Como Que Ele Vai Sobressair No Meio Desse Vale Deus Maldemar Se Dizer Vai Dar A Volta Por Cima Exaltando Deus Está Dizendo Tu Não Vai Morrer E Essa Prova Iona É Pra Cá Escuta Vai Servir De Testemunho Nesse Lugar Pastor Tu Estou Dizendo Porque Deus Está Mandando Se Ele Mandar Repetir Sem Desse Eu Vou Repetir Deus Bote Deus Tu Não Vai Passar Vergonha Olha Pra Cá As Mãos Do Senhor Eu Vejo Alguém Aqui Eu Vejo Como Se O Inimigo Tivesse Preparado Olha A Revelação Do Espírito Santo Como Se Tivesse Preparado A Foca Pra Tu Está Dizendo Agora Eu Quero Ver Diz O Senhor Que A Tu Teu Cora São Te Levarei Ó Diz O Senhor Dos Exércitos Te Levarei Por Algo Te Levarei Para Um Caminho Cante Ande Na Terra Entre Neste De Ré Minúbia Cala Fácia Cala E Aí Eu Estou Sentindo Deus Aqui Vontade Falar Em Língua Falar Em Língua Lé Mão Do Com No Bief Fai De No Prefari Gaster E Medi O Vacia A Mão Do Grande A Mão Do Poderoso Eu vejo Fazendo Assim É a mesma coisa Você pegar Um bonequinho Fazer Assim Ó Ó Opa Opa Derramando Com Uma Na Terra Cante E Veja Deus A De Volte Na Terra Olha Preca Diz O Tua 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 Entra Do Teu Lá Eu Visito Teu Sono Eu Visito A Tua 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 Família Eu Visito Os Teus Pertence Eu Visito Tua Estou Eu Entrando Neste Lugar Assim Diz O Senhor Dos Exércitos Tem Mais Olha Pra Mão Do Senhor Vai Fazer Assim Ó Presta Atenção Depois Diga Que Não Deus Fala Eu Estou Com vontade De Você Pulsando Irmão Eu Vejo A Mão De Deus Fazendo Assim Com Alguém Ó Ela Segura Cante Na Terra Amado Deus Segura Alguém E Puxa Deus Vai Puxar Alguém Ele Vai Puxar Alguém Ele Vai Pegar Alguém E Te Levarei Por Um Caminho A Qual Tu Me Glorificarás Cante Ante Olha Pra Cá Que Deus Tá Falando Com Você Não Se Destralha Desta Democrata Pelas Vias Fortes E Poderosas As Magne Vai Estar Se Estendita Ai De Calama E Vai Fazer Assim Vai Grudar Vai Levantar E Diz O Senhor Porque Se Eu Deixar Por Ti Se Deixarei Este Compromisso Em Tuas Mãos Meu Deus Que Mistério Esse Que Deus Tá Vando Na Live Meu Pai Se Eu Deixarei Por Ti Tu Vai Tomar Decisões Precipitadas E Vai Tomar Caminhos Errados Mas Esse Deus É Tão Lindo E Maravilhoso Olha Pra Você Que Tá Entrando Ele Tá Dizendo Eu Vou Pegar Minha Mão Viu E Vou Lá E Te Pegarei Assim É A mesma Coisa Quando Pega A gente Por Aqui Sabe Aquelas Crianças Aquelas Crianças Né Terrível Aí Jeová Vai Levantar Assim E Vai Te Pegar Por Aqui Cante Ande Na Terra Entende Tu Este Mistério Eu Tô Todo Arrepiado Eu Tô Com Uma Força Tão Tremenda Do Céu E Ele Diz Assim Vou Te Pegar E Farei Assim Contigo É Aqui Que Tu Vai Cantar Que Tu Vai Glorificar Que Tu Vai Me Bem Dizer Tu Vai Dizer Que Eu Sou Eu sou Grande Dere Bia Comanai O Senhor Manda Dizer Para Alguém Que Entrou Aqui Vou Fazer Um Rebuliço Dentro De Uma Casa Por Esses Dias A Qual Mudarei Todo Ciclo Da Movimentação Neste Lugar Lama Jeová Tu Não Pediu Para Deus Olha Olha Para Vou Eu Mudar Uma Rotina Dentro Uma Casa Dentro De Um Lá Neste Lugar Aí Ram Dô Tu Estás Pedindo Uma Mudança Do Senhor Tu Estás Pedindo Uma Mudança Gente Que Convive Junto Contigo Nesta Casa Neste Lugar Eu Sou Senhor Que Vou Mudar Toda Rota Mudarei O Sono Mudarei Os Hábitos Mudarei A Casa Mudarei As Finanças Vou Eu Mudar Até A Educação Viu É Cante Da Glória De Cala Porque Sou Deus Que Põe O Limite Vou Mudar Mas Só Que É Para Tudo A Glória Viu Para Tudo Somente Me Glorificar E Saber Que Eu Sou Saber Que Eu Prato É Esse Lugar Que É O Fato Que Tu Não Pode Fazer Deus Dizer Para Alguém Aqui Olha Gente Que Diga 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 Que Eu Só Resposta Olha Para Cá Tem Gente Que Entra Aqui Pesado Pesada Carregado Carregada Tu Está Aqui Fazendo A Maior Força Para Assistir Essa Live Mas Olha Para Tu Vai Sai Daqui Já Está Sai Daqui Liberta Lavada Pelo Sangue De Jesus Restaurado Restaurada Porque Deus Te Abraça Deus Está Dando Livramento De Calar Há Uma Mulher Que Está Me Assistindo Aqui E Deus Vai Dizer Para Você Que Para Escuta Deus Te Trouxe Aqui Neste Calamando Vassaio Compartilha Essa Live Queridos Compartilha Manda Seus Amigos Manda Familiários Tem Muita Gente Precisando Ou Deus Fala Agora Manda Meses Compartilha Nos Grupos Do WhatsApp Nas Mídias Sociais Avisa Corre Lá O pastor Diego Franço Está Ao vivo Ó Alguma mulher Aqui Que tu Ia Sofrer Uma Queda O Diabo Estava Preste Para Quebrar Um Osso Um Osso E Você Para Saber Que Deus Está Falando Contigo Deus Que Revele Não Mente Você Mesmo Tem Sentido Meu Deus Será que Meu Osso Está Fraco E Tu Tem Sentido Tu Tem Levado Queda Tem Trupicado Aqui A gente Fala Trupicado Eu falo Errado Meu irmão Me dou Glória É No Errado Que Deus Trabalha Você Está Entendendo Fala Errado Mas Só Que No Errado Deus Cura Falando Errado Deus Liberta Deus Transforma Ele Trabalha Ele Faz E Glória Ele Canto Da Glória Aleluia Aí Você Tem Trupicado Desse Lugar Mas Só Que O Senhor Está Dizendo Assim Vamos Dizer Escorregado É Mais Bonitinho Deus Manda Te Dizer Assim Que Ele Está Te Dando Livramento Hoje Esse Demônio Não Vai Quebrar Nada Recebe Saúde Para Tua Casa Tem Gente Que A Mente Está Cansada A Mente Está Com Exaustão Exausto De Tanta Luta Labuta Vento Cova Vale Deserto É Um Rebuliço Por Cima Do Rebuliço Mas Olha Para Cá Você Que Entrou Aí Deus Manda Dizer Para Você Enquanto Tiver No Barco Deus Não Vai Deixar Você Afundar Não Vai Não Enquanto Você Tiver No Barco E Jesus Está Na Tua Poupa Tem Livramento Para Tua Casa Deus Está Cortando Todo Laço Do Diabo Deus Está Dando Livramento De Morte Ele Está Entrando No Teu Cenário Você Está Na Tua Casa Digita Idelegalidade Para Que Esta Palavra Te Cumpra Coloca Aí Eu Crei Eu Recebo Eu Tomo Posse Deus Está Dando A Última Palavra Em Uma Sentença O Senhor Me Mostra Alguém Aqui Com Uma Grande Preocupação É Como Se Deus Dizesse A Reta Final Sabe O Tal Da Reta Final A Reta Final O Senhor Diz Assim Pratinho Aquieta Olha Para Acá Pastor Presta Atenção Na Voz Do Santo Espírito Santo O Senhor Manda Te Dizer Ter Mineg Facil Dei Lá Piai De Barguia Mandou Comando Vossai O Senhor Diz assim Na Reta Final Naquela Última Hora Tu Acha Que Estás Sozinho Pastor Não Está Acontecendo Nada Ele Está Dizendo Eu Vejo O Dia Da Mente Tu Não Vê Mas Eu Vejo Que Vai Acontecer Contigo Deus Está Vendo Tudo Que Vai Acontecer O Senhor Está Dizendo Eu Aviso Antes de Acontecer O Senhor Manda Te Dizer Desta Forma Levará Surimidio Antes De Tu Chegar Naquele Lugar E Vai Ser A Reta Final Sabe Que É A Reta Final Que Vai decidir Se Tu Perde Se Tu Morre Se Tu Vive Se Tu Acredita Se Tu Desacredita Guarda Isso No Teu Coração Que Jesus Está Falando Contigo Nesse Momento Desta Live Ele Te Trouxe Aqui Para Falar Contigo Porque Ele Tem As Formas De Falar E Ele Está Falando Alguém Que Precima Alguém Para Alguns Pode Ser Que Não Tem Importância Mas Você Não Sabe Para Alguém Que Está Passando Problema O Que Esta Live Faz A Diferença Na Vida De Alguém E Deus Vai Dê Para Você Olha Para Cá Antes De Você Chegar Eu Já Estar Na Frente Dando Livramento Cortando Mal Mas Olha Para Cá Vou Eu Mandar O Anjo Para Andar Contigo Vou Te Dar Direção Neste Lugar Que Aquieta Tem Que Ter São 46 Aquieta E Saber Que Eu Sou Deus Ele Quebra O Faco Corta Lança Despedaço Cá Do Fogo Aquieta E Vão Saber Que Ele Livramento Desse Lugar Deus Vai Fazer Deus Vai Escrever Algo Por Alguém Eu Vejo Deus Escrevendo Algo Por Alguém Você Crê Nessa Palavra Profética Digita Deus Está Escrevendo Por Mim Deus Está Escrevendo Por Min A Minha Vitória O Senhor Está Batendo Matando A Providência O Senhor Está Escrevendo Que Você Não Vai Escrever Olha Para O Que Tu Não Pode Fazer Vai Ter Notícia De Vitória Eu Quero Dizer A Poder No Sangue De Jesus Toda Incredulidade Tudo Aquilo Que o Inferno Tem Se Levantar Você Entrou Nessa Lai Está Me Ouvindo Quem Sabe Você Fala Pastor No Meio De Tanta Pessoa Mãe De Sete Mil Pessoas Depois As Que Vão Assistir Depois Que Você Vão Assistir Gravado Não Tem Problema Se Você Chegou Nessa Live Até Agora Porque Deus Está Te Abençoando Mas Deus Manda Dizer Para Você Olha Para Cá Ele Está Dizendo Para Você Acredita No Meditão As Pessoas Deus Só Livramento Aí Só Esposta Na Deus Fala Tá Achando Que Deus Não Revela Mas Deus Está Dizendo Eu Vou Mandar Providência Na Tua Porta Tem Gente Preocupada Com Conta Para Pagar Deus Está Me Dando Coisa Forte Aqui Irmãos Deus Está Dizendo Para Você Esse Vírus Maldito Olha Para Você Que Entrou Nessa Live Presta Atenção No Que Deus Está Falando Não Não É O Pastor Diego Não Deus Manda Te Dê Para Você Que Esse Vírus Maldito Não Vai Pegar Tua Casa Tua Família Você Que Quer Diz Também Olha Para Cá O Deus Da Confiança O Deus Da Proteção Está Descendo Sobre A Tua Vida Agora Narabi Acanda Eu Estou Todo Arrepiado O Senhor Diga Que Eu Sou Que Eu Protejo Os Meus Na Terra E Diga Eu Recebo Eu Tomo Posse De Legalidade Para Que Esta Palavra Se O Senhor Fazendo Não Vai Pegar Praga Nenhuma Chega Na Tua Tenda A Tua Família Você Pode Sair Deus Não Vai Deixar Pegar Nada Tem Gente Aqui Com Mas Deus É A Tua Proteção Ele É O Teu Chegou Olha Pra Ca Levanta A Mão É Na Tua Casa Agora Levanta As Mãos Levanta A Mão É Live Profético Que Deus Está Te Abençoando Aqui Agora Isso É Só Para Quem Acredita Nós Não Estamos Aqui Para Brincar De Fazer Live Não Tô Aqui Eu Vim Aqui Para Ser Boca De Deus Abençoar Tua Casa Tua Família Como Servo De Deus Recebe Com as Mãos Levantadas Agora Põe o Celular Aonde Você Estiver Levanta As Duas Mãos Agora Recebe Proteção De Deus Agora Recebe Na Palma Das Suas Mãos Recebe Porque Deus Está Brindando Você Agora A Tua Casa O Sangue De Jesus Está Descendo Sobre Casas E Lares Agora Eu Está Mandando Fazer Isso Mas O Sangue De Jesus Está Descendo Aí Agora Recebe Proteção Recebe Saúde Deus Está Visitando Organismo Deus Está Visitando Sangue Os Ossos Nervos A Carne A Pele O Filho Da Mexiga Os Rins Recebe Força Agora Recebe Saúde Recebe Agora E Você Vai Falando Eu Tomo Posse Nenhuma Praga Nenhuma Contenda Nenhum Vírus Maldito Vai Batendo A Porta Na Tua Casa Deus Já Está Imunido Deus Está Protegendo Aquele Negócio Que Agora Subiu Na Memória Como Que é O Nome Deus Está Pondo Proteção Sobre Você Agora Nenhuma Obra Do Inferno Nenhuma Obra De Sáponás Vai Dijir A Tua Casa Tua Família Você Que Crenha Essa Paró A Minha Casa Está Brindada Pelo Sangue De Jesus Bota Aí De Legalidade A Minha Casa Está Brindada Pelo Sangue De Jesus Declare Nos Comentário Porque Essa Palavra Tem Poder Vai Se Cumprir Só Na Tua Casa Olha Para Cá Deus Não Vai Deixar A Palavra Cair Por Terra Vai Acontecer De Calama Eu Quero Te Dizer Que Ainda Esta Semana É Forte Brasil Estou Sentindo Papai Aqui Ainda Tu Esta Semana Tu Vai Voltar Para Dar Testemunho Vai Voltar Para Dar Testemunho Ainda Esta Semana Você Vai Voltar Para Dar O Grado De Testemunho Nesse Lugar Deus Está Me Dizendo Aqui Eu Estou Sentindo A presença Do Senhor Quem Pode Glorificar Na Tua Casa Vai Dando Glória A Deus Aí Jesus Manda Dizer Para Alguém Que Está Aqui Tu Vai Voltar Essa Semana Viu Vai Dar Testemunho Para Honra E Para Glória Do Nome De Je Vai Ter Rebuliço Vai Ter Volta Para Cá Deus Vai Fazer Algo Tão Lindo Aí Que Até Você Não Acredita Que Deus Vai Fazer Vai Acontecer Nesse Lugar Aí Oh E Assim Diz Mais O Senhor Olha Para Cá Você Vai Viver Coisa Na Tua Vida Você Vai Viver Presta Atenção Porque Vai Se Cumprir Vai Viver Coisa Aí Vai Viver Coisa Olha Para mim Aqui Você Vai Viver Coisa Que Você Nunca Viveu Na Tua Vida Recebe Esta Palavra Agora Vai Viver Vai Viver O Milagre De Deus Aí A Volta Posse Deus Manda Deu Para Alguém Aqui Você Está Assistindo Esta Live Está Assistindo Está Se Esforçando Não Duvida Do que Deus Está Falando De Calama Su E Deus Manda Dizer O Teu Coração Como Se Tivesse Pisado Amassado Rebentado Humilhado Passou Coisa Que Só Deus Sabe Nessa História E Não Adianta Desabafar Com Ninguém Não Não Adianta É Gastar Salivator De Calama Mas O Senhor Está Dizendo O Que Eu Vou Fazer Estou Entrando Com Uma Justiça E Vou Justificar Na Terra Viu Somente Cante Adole De Calama Olha Para Alguém Quer Tomar Uma Decisão Entrou Alguém Pedindo Uma Resposta Vamos Ver Vamos Assistir Vamos Assistir Esse Gordinho Para Ver O que Acontece Você Vai Ver Eita É Forte Brasil Cante Na Terra Vou Assistir Ele Para Ver O que Acontece Aí Sabe O que Jesus Falou Para mim E Vai Ver Acontecer Vamos Ver O que Acontece Acontece Aqui Vai Acontecer Ainda Porque Ele É Fiel E Justo E Verdade Diz O senhor Vou Eu Confundir Vou Confundir Gente Aí Que Não Acredita Nos Meus Mistérios Nos Meu Mover No Meu Vou Fazer Vou Eu Movimentar Vou Chacoalhar De uma Forma Tão Grande Linda Tremenda Que Alguém Vai Decalar Mas Olha Pra Cá Assim Diz O senhor Dos Exércitos Isso É Sério Assim Diz O senhor Deus Pra Alguém Que Está Entrando Aqui Até Quem Não Glorifica Deus Vai Glorificar E Tua Tua Vida Vai Ter Que Glória Nesse Lugar Porque Deus Está Matando Na Justiça Hoje Tem Livramento Acontecer Nesse Lugar As Mãos De Deus Está Assim Ó Jesus Está Dizendo Você Não Precisa Se Preocupar Não Precisa Se Preocupar Porque Hoje Olha Pra Cá Deus Vai Diz Pra Alguém Que Eu Estou Aqui Você Estou Nessa Live Eu Quero Palavra Lá Ele Não Consegui Não Aí Os Dados Cai Pronto Mas Vou Dizer De Hoje Olha Que O Espírito Santo Está Falando De Hoje Pra Amanhã Deus Vai Fazer Um Rebolício Tão Somente Fica Ligado De Se Mover Aí Porque Deus É Deus E Deus Não É Criança E Né Menina De Hoje Pra Amanhã Tu Vai Saber Aquele Prata Tu Vai Exaltar E Vai Glorificar O nome Do Senhor Vai Voltar Pra Dar Testemunho Pastor Se é Doido Isso Não Todas as Palavras Durante Cinco Anos Que Eu Preto Nessa Live Aqui Deus Não Tem Deixado Cair Uma Por Terra E Não Vai Ser Essa Que Vai Cair Por Terra Ela Vai Se Cumprir E Com Força Na Tua Vida Não São Todas as questões Olha Pra Cá Deus Não Ilude Ninguém Mas 3% Do Que Tá Me Assistindo De Hoje Pra Amanhã Deus Ele Vai Dar Um Brado Rebuliço De Calama Assurimidio Eu tô Sentindo Deus Vai Dar Um Rebuliço Nesse Lugar Aqui É Taivo Porque Ele Diz Eu sou Deus Que Trabalho Entro No 24 Hora Na Tua Casa Na Tua Vida Deus Não Se Eu Tiver Mentindo Que Eu Morro Aqui Agora Eu Não Brinco Com Deus Jesus Me Mata Aqui Agora Com A Igreja Reunida Quase Oito Mil Pesso Al Vivo Que Deus Me Mata Mas Aqui Na Meia Noite Hoje Aleluia Bendito Seja o nome Do Senhor Ele Mata Te Dizer Desta Maneira Tu Vai Saber Que Ele Falou Nesse Lugar Tu Vai Saber Que Ele Predou Na Terra Tu Vai Saber Que Eu Sou Surpresa Deus Manda Dizer Para Alguém Hoje Estou Mexendo No Dinho Do Inferno Quebra As Cade Para Levantar E Dar A Vitória Alguém Aquieta Tu Não Pode Mas Deus Está Dizendo Eu Posso Eu Faço A Minha Mão Vai Entrar Aquieta O teu Coração Deus Está Dendo Cala Boca Não Fala Não Tem Alguém Aqui Querendo Tomar Uma Decisão E Deus Está Dendo Essa Decisão Decisão Precipitada Fica Quieta Fica Deus Está Dizendo Para Alguém Não Faça Nada É Deus Torça Aqui Para Falar Não Vai Tirar Satisfação Não Manda Mensagem Não Fala Mal Não Abre A Tua Boca Quando Mandar Tocar No Assunto Não Toca No Assunto Calai Esperante O Senhor Porque Deus Já Se Levantou Do Trono Digita Aí Delegado De Essa Palavra Se Levantou Do Trono Digita Aí O Meu Deus Já Se Levantou Do Trono Delegalidade O Senhor Quando Ele Está Dizendo Eu Já Me Levantei Do Trono Sabe O que Significa Ele Está Dizendo Assim Para Alguém Cala Porque Agora É Minha Vez De Resolver Aqui Taibos Porque Agora É Minha Vez Deu Resolver Não Deu Problema Para Ti Mas Necessário Que Tu Se Posiciona E Fica Em Silêncio Deixa Deus Agir Tem Alguém Aqui Que Manda Dizer Ô Jesus É Eu Quero Parar E Não Consigo Mas Vou Falar O Que Deus Está Mandando O Diabo Presta Atenção Ele Vai Mandar Uma Pessoa No Teu Caminho Escuta Isso Isso É Sério É Sério Presta Atenção Depois Não Diga O Que Deus Está Falando O Diabo Ele Vai Mandar Uma Pessoa No Teu Caminho Mas É Para Tirar Você Da Benção De Deus Cuidado Tem Alguém Aqui Que Está Para Receber Uma Benção Muito Grande Muito Grande Das Mãos Do Senhor Mas Primeiro Satanás Ele Vai Querer Mandar Coisa Errada E Deus Já Está Te Avisando Tão Somente Fica Ligado Na Terra Narai Decaman Nasui Narabi Decala Fácia E o senhor vai lá Quieta Cuidado Porque Primeiro Diabo Vai Tentar Jogar Um Laço No Caminho Para Tentar Te Desviar Você Da Promessa E Deus Te Trouxe Aqui Para Te Avisar A Benção Vai Chegar A Benção Grande Mas Ainda Não É Essa O Inimigo Vai Tentar Colocar Algo No Teu Caminho Para Poder Te Desmontar E se Você Aceitar O Que O Diabo Está Oferecendo Se Foi Embora Tua Paz Se Foi Embora Tua Alegria E o Senhor Está Dizendo Quem Tem Ouvido Ouça Que O Santo Espírito Diz A Igreja Deus Está Dizendo Nem Tudo Que Reluz É Ouro Cuidado O Senhor Está Te Avisando Nesta Live Ele Te Trouxe Aqui Não acha Que É Por Um acaso Não Aí Você Fala Deus Eu Não Sou Feliz Então Não Faça Escolha Errada O Senhor Está Dizendo O Inimigo A Única Forma Ele Vai Parecer De Ovelha Mas É Vestido De Louco E Deus É Que Tai Paciência Porque Deus É Deus Que Vai Fazer Na Tua Vida Tu Não Vai Se Esforçar E Eu vou Dizer O que Deus Estou Mandar Dizer Para Alguém Que Entrou Aqui Nessa Lá E Pediu Esparta Na Porte De Deus Tu Não Vai Correr Nem Para Direita Nem Para Esquerda E Nem Para Frente Nem Para Atrás Tu Vai Ficar O Que Com O Que Eu Vou Ficar Vai Ficar Parada Vai Ficar Olha Para Cá Você Que Entrou E Deus Está Bradando Você Vai Ficar Parado Nesse Lugar Você Não Vai Fazer Nada Tem Sinal Vermelho No Céu Deus Ainda Não Deu Sinal Amarelo E Nem Verde Para Tu Passar Diz O Senhor Para Você Que Está Entrando Já Estou Preparando Um Caminho Para Tu Passar Pastor Não Vou Fazer Nada Não Vai Fazer Nada Deus Vai Na Tua Direção Quando A Benção Chegar Vai Chegar Na Porta Da Tua Casa Ele Vai Fazer Assim O Que Deus Faz Eu Vou Dizer Uma Coisa Para Você Que Está Entrando Aí Deus Não É Deus De Confusão Mas Ele É O Senhor Da Solução Vai Trazer Paz No Teu Coração No Ter Tua Família Para Tua Vida Tu Não Pediu Para Deus Falar De Só As bênçãos Do Senhor Vai Ser Plana E Vai Trazer Alegria O Diabo Quer Jogar Um Fardo Pesado Nas Costas De Alguém Aqui Mas O Senhor Está Dizendo Vai Depender De Você Querer Aceitar Ou Ou Não Querer Aceitar Tu Quer Carregar Esse Fardo Não É A Bença Que Deus Preparou Primeiro Diabo Falou Vou Jogar Uma Coisa Igual Diabo É Tão Sujo Copiador Das Coisas De Deus É E Deus Está Dizendo Cuidado Cuidado Porque Isso Vai Vim Para Tentar Destruir A Tua Vida Tua Casa Tua Família O Teu Ministério Porque Deus Tem Preparado Para Você É Muito Maior E Melhor Que Vai Trazer Alegria Para Os Fim Dos Teus Dias Deus Está Preparando Uma Bença De Alegria Uma Bença De Vitória A Mão De Deus Vai Te Guiar A Mão De Deus Vai Te Levantar Desse Lugar Deus Vai Dizer Para Você Está Entrando Aqui Aqui Você Está Achando Que Me É Toa Deus Está Te Dando Direcionamento Nesta Live Para Que Tu Saiba Que Ele Está Pratando Nesse Lugar Olha Para Cá Que O Espírito Santo Deus Está Me Falando Deus Está Dizendo Que Tem Gente Que Está Me Assistindo Aqui Agora Que Entro Aqui Quando Você Ouviste O Recado Do Senhor Tu Ouviu Para Pai Para Dar Aos Teus Ouvidos Você Disse Assim Para Deus Senhor Tu Teu Coração Já Fechou E Tu Já Quere Tomar Uma Decisão E O Senhor Já Se Agradou Porque Tu Já Ficou Ligada No Trono É Forte Brasil É Tu Já Ficou Ligado No Trono E O Diabo Já Está Batendo E Retirado Isso É Em Algumas Pessoas E Outra Deus Fazendo Alerta Alerta Naralha Sombra Porque Deus Conhece O Outros Não É Tem Outros Que É Mais Duro Tem Outros Não Deus Falou Tá Falando Ainda Tem 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 Os Tomé Tem As Marta Tem As Maria Tem João Pedro Judas Aqui Tem Tudo Quanto É Tipo De Gente Né Aqui Tem Tudo Aqui Tem Ana Aqui Tem Sara Aqui Tem Daniel Aqui Tem Saúl Tem Sena Querida Aqui Tem Sabalate Aqui Tem Tobia Aqui Tá Cheio E Deus Tá Falando Com Você Cuidado É Deus Fala Assim Ele Fala Do jeito Que Ele Quer Amém Recebe Esta Palavra Profeta Pra Você Que Tá Entrando Nessa Live Deus É Livramento Na Terra Ele É Livramento Por Livramento Recebe A Tua Vitoria Levanta A Tua Casa Pai Eu Quero Apresentar A Tua Igreja Cada pedido De oração Que Está Sendo Posto Nesta Live A Cada Pessoa Que Entraste Aqui Senhor Quebra O Arco Corta Lança Queima Os Carro No Fogo Esconde Dá Direcionamento Meu Deus Nesse Vale Visita Os Lares Agora Meu Pai Cada Célular Que Está Segurando Na Televisão Senhor No Smartphone Meu Pai Aonde Essa Pessoa Estiver Assistindo Envie Um Anjo Forte De Guerra Na Casa Dessas Pessoas Vai Quebrando O Ar Cortando A Lança Aqueles Que Estão Agora Assistindo Ao Vivo Derrama A Benção Entra No Casamento Na História Na Saúde Eu Não Sei Do Que Essa Pessoa Está Precisando Mas Tu Sabe Vai Quebrando Meu Pai Nós Reprendemos Agora Em nome De Jesus Toda Obra De Macumaria Toda Obra Da Feitiçaria Toda Obra Da Bruxaria Vai Caindo Por Terra Vai Quebrando O ar Cortando A lança Vai Desfazendo Que Não Presta Queima 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 Senhor Essa Pessoa Que está Com Uma Enfermidade Essa Tristeza Depressão Simbido Pânico De Sai Desta Casa Agora Sai Dessas Vidas Pai Eu Apresento Cada Um Que Tem Pedido Oração Pelo Facebook Pelo Mensagem Pelo Whatsapp Visita Os Hospitais Senhor Visita As OTIs Visita Os Maricônios Visita As CTIs Visita Aqueles Que estão Jogados A Rua Vai O Encontro Essa Pessoa Que Está Aflita Mesmo Assistindo A Live Senhor Ainda Está Com Coração Amagurado Eu Profetizo A Bença Pai Traga Alegria Traga Felicidade Para Esta Casa Eu Profetizo Meio Começo De Semana Abençoado Abençoado Meu Deus Eu Profetizo Que Esta Semana E Semana Que Vem Vai Ser A Melhor Semana Da Vida Dos Teus Filhos A Melhor Semana Da Vida Dos Teus Servos Quebra O Arco Corta Lança Pai Exalta Teu Nome Glorifica Repreendemos O Câncer Todo Tipo De Enfermidade Caroços Nódulo Aides Mioma Sai Agora Todo Vírus Maldito Seja Repreendido Agora Seja Queimado Agora Seja Quebrado Destruído Pelo Poder Que No Nome De Jesus Todo Mal Sai Nós Profetizamos A Benção Profetizamos A Vitória Você Digita E Eu Recebo Eu Tomo Posse Eu Tomo Posse Em nome De Legalidade Deus Está Visitando Casas Agora Mando Coma Na Vassúria Senhor Vai Encontro Daqueles Que Tem Ofertado Senhor Tem Vizimado Repreende O Devorador O Cortador O Migrador A Locusta Aqueles Que Não Tem Abra As Portas Repreende Visita Dispensa Visita Esta Empresa Meu Deus Digue A Mão Satânica De Satanás Solta Agora Diabo O Que É Desta Pessoa Entra Na Causa Da Justiça Senhor Vai Abrindo As Portas Quebra Força Do Diabo De Cala Mas Sua Que Ela Vinha Ficar Feliz Se Vinha Trazer Alegria Tu És O Deus Que Suple Toda Necessidade Suple Esta Necessidade Suple Esta Casa Suple Esta Família Suple Esta Vida Vai Suplindo Toca Nas Economias Toca Repreenda Eu Profetizo A Benção Como Ministro Devo Anjo Da Tua Palavra Eu Profetizo A Vitória Sobre Esta Casa Aqueles Que Estão Em Concordância É No Nome De Jesus Você Digita Eu Creio Eu Recebo E Tomo Posse Em Nome Do Senhor Jesus Em Nome De Jesus Queridos Glória a Deus Compartilhe Com Alguém Compartilhe Essa Live Com Alguém Me Menciona Lá No Teu Story E Eu Vou Estar Mencionando Você No Meu Story Você Vai Estar Aparecendo Lá No Meu Story Mas Você Tem Que Mencionar Não Mandar Para mim No Direct Não Vira Senão Não Consigo Salvar Tem Que Ser Direto No Story Do Instagram Compartilha Com Alguém Faz Um Propósito Com Deus Faz Um Propósito Com Deus Você Convidar Cinco Pessoa Para Esta Live Se Escrever Nessa Live Se Escreva Deixe O Se Compartilha Manda Para Alguém Que Vem Na Tua Cabeça Copia O Link Aqui Eu Não Sei Porque Deus Vai Trabalhar Sobre Deus Vai Trabalhar No Número Cinco Cante Na Terra Não É Por causa De Cinco Pessoas Não Viu Mas O Senhor Diz Eu Vou Trabalhar No Número 5 Eu Não Sei Se Daqui Cinco Dias Deus A Fazer Algo Da Glória Viu Exalta Esse Deus Poderoso Mas Mesmo Assim Convide Cinco Pessoas Para Este Canal Eu Estou Sentindo A Glória De Deus Não Quero Parar Live Primeira Live Que Ficou Até Esse tempo Deus Abençoe Pela 7 7 7 7 Mil 900 Quase 8 Mil Pessoas Hoje Ao Vivo É Só Deus Fazer Uma coisa Dessa Gente Tem um Vídeo Lá No Meu Facebook Chegou A 5 Milhões E 200 Mil É Muita Gente Eu Amo Todos Vocês Gente Vocês Estão No Meu Coração Tá Me Segue Lá No Instagram Eu Oro Por Vocês Tenho Orado Por Vocês Oram Por mim Se Eu Pudesse Conhecer Todos Vocês Eu Conheceria Mas Não Pode Mas Deus Vai Marcar O Encontro Eu E Vocês Juntos E Você Vai Dar Seu Testemunho Vai Contar O Teu Testemunho Em Nome De Jesus